Leonardo e os companheiros vieram de Curitiba para o festival em Londrina. A empresa aberta há dois anos tem quatro caminhões de churros que rodam o país. Vale bastante a pena, tanto que nós estamos com um caminhão em Rondônia, hoje, um outro caminhão que está minha mãe lá, que está a mais de 2 mil quilômetros. Eles e os outros food trucks se uniram para participar do primeiro festival de churros do sul do Brasil. Daqui, eles vão adoçar a vida dos moradores de outras 40 cidades. A ideia é fazer uma vez a cada três meses, quatro meses. Algumas prefeituras, inclusive, já pediram para incluir na agenda de eventos da cidade oficial. Isso é muito bacana. Compra a ideia, né? O pessoal tem gostado muito. A gente traz muita coisa nova, muita coisa diferente. Além do churros tradicional, aquele só com doce de leite tem uma infinidade de recheios e coberturas. As pessoas fitness costumam pegar com sabor. O meu já é o gourmet com os quatro sabores ali, as coberturas diferentes. É tudo em um só? Tudo, tudo em um só. Para não passar vontade, né? Com certeza. Agora, não dá para pensar nas calorias, né? Não, nem pensar. Eu já parei de pensar faz tempo nisso aí. O negócio é só saborear? Só, só curtir essa delícia. Ai, muito bom, gente. É delicioso. Antes de começar a gravar essa reportagem, eu andei conversando com o pessoal que faz churros e todos eles me disseram exatamente a mesma coisa. O melhor churros é o meu. Então, vou ser obrigada a provar alguns para ver quem é que tem razão. Olha só, muito obrigada. Esse aqui me preparou um com creme de avelã e morango. Vamos ver então, né? Hum! É bom! O segredo dos churros é a massa. E o meu diferencial, ao longo de 15 anos, foi desenvolver uma massa que eu apelidei de massa secreta. Que é uma massa diferenciada, mas bem simples. Mas uma massa onde só farinha de trigo, água, mas sempre tem o toque do chefe. É o toque do chefe mesmo. O dono desse daqui me garantiu que a massa dele é a mais sequinha de todas. Vamos ver, né? Gente, deve estar toda borrada de chocolate, né? Isso é uma delícia. Agora a gente vai experimentar um churros que a receita veio diretamente da Espanha, mas tem um componente bem brasileiro. O recheio e a cobertura são de doce de banana caseiro. Vamos ver só. Hum! Gente, é bem bom, viu? Diferente. O doce fica meio azedinho, né? Aprovado. E como se trata de um doce tipicamente espanhol, a gente veio ver um modelo de churros que se come lá na Espanha. Só que, é claro, tem um toquezinho brasileiro, porque são três opções de doce. Eu vou pedir para o Renan segurar aqui para mim, para a gente experimentar. Esse aqui, ó, eu já tinha colocado. Esse aqui é com mirtilo. Vamos ver lá. Bem diferente. Agora, doce de leite. Não dá para pensar nas calorias, gente. Vou repetir. Parabéns para os espanhóis, viu? Muito bom. Chega. E para fechar esse festival de delícias, nada melhor do que unir várias coisas que eu particularmente adoro. Churros, doce de leite e sorvete. Dá para acreditar? Isso aqui é um milkshake de churros. Vamos ver então. Tem pedacinhos de churros aqui dentro, gente. Que invenção é essa, hein? Tô querendo conhecer, né? Ver se é bom esse milkshake de jus. Tô vendo você tomando, parece uma delícia. Ficou com vontade. Fiquei com vontade. Vou provar. O culpado por essa delícia é o Vicente. A família dele tem sorveterias na França há mais de 100 anos. Mas a receita batida com churros foi criada especialmente para o festival. A ideia é fazer o wheyful, que também é a base desses churros. E depois misturar junto com a cremosidade do nosso sorvete. E colocando também alguns ingredientes bem segredos, para que a gente possa ter sempre esse toque ligeiro ali dos churros, com a cremosidade do nosso sorvete, só feita à base de creme de leite integral em gema de roupa. E afinal, qual é o melhor churros? Eu gostei de todos. Todos mesmo. Legenda Adriana Zanotto